Por dispositivo legal previsto na lei orgânica do município de Pitanga e no regimento interno da Câmara, deve presidir esta sessão o vereador que obteve o maior número de votos no pleito eleitoral de 2 de outubro de 2016. Sendo assim, convidamos o excelentíssimo senhor vereador André Luiz de Oliveira para assumir a presidência e dirigir os trabalhos desta sessão solene. Passo a palavra ao presidente. Bom dia a todos e a todas. Inicio esta sessão desejando um feliz ano novo a todos. Em cumprimento ao imperativo legal da lei orgânica do município de Pitanga e do regimento interno da Câmara de Vereadores, tenho a honra e cumpro o dever de presidir esta sessão solene de instalação da legislatura com a posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Portanto, declaro aberto esta sessão solene. Convidamos para compor a mesa os excelentíssimos senhores vereadores eleitos. Amadeus Penga Eliseu Lakzuki Eloide Lourdes Zoltoni Fabrício Duarte Olovica João Edival Aramoni João Edival Aramoni Jorge Pitner José Vérez Luiz Acero de Matos Marlene Soares Munhoz Oswaldo Krupik Sidney Heidman Sidney Heidman Silmar Cardoso Silmar Cardoso Convidamos também para compor a mesa os excelentíssimos senhores, prefeito municipal, doutor Michael Jason Calegar Rodrigues Barbosa Excelentíssimo senhor, Carlos Alberto Brandalize, vice-prefeito Convidamos também, caso se faça presente, o excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da comarca de Pitanga, doutor Lúcio Rocha de Nardim, juiz substituto. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 38ª Zona Eleitoral, doutor Luciano Lara Zequinão. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor, representante do Ministério Público, doutor Daniel Eulálio Caram Farah. Convido a comunidade, autoridades, em posição de respeito, diante dos pavilhões, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. O violão, o violão! Virando as margens da cidade Um povo herói cobrado e triplante O sol da liberdade e raios fúlgidos Creveu no céu da pátria nesse instante Seu peor dessa igualdade Conseguimos conquistar o braço forte Entre o seu, ó liberdade Desde a fim, a nossa pena, a própria morte Na pátria amarela, só nos salve Traz o sol da liberdade e raios fúlgidos De amor e de esperança, a terra desce Seu peor dessa igualdade O céu resolveu em que tu Vai, vai, de novo, pois ele me esclarece Se eu te tenho a glória da pureza Espegue a sorte, paz e louco, louco, o sol E o teu futuro estrela sabe o que é só O céu resolveu em que tu Vai, vai, de novo, pois ele me esclarece Seu peor da liberdade e raios fúlgidos Se eu te tenho a glória da liberdade Do que a terra, paz e a vida Deus resolveu em que os corpos tem mais fortes Nosso amor e silêncio tem mais lindar Nossa vida convence mais amores Ó, pátria amarela, só nos salve Prazer de amor eterno, seja assim O pátria amarela, os vidas estrelado Pedindo ao verde louco, desce a fã Morar, paz do futuro e glória do passado Mas se eles antes de essa planta fonte Verás que tem o teu povo de a lua Nem tem ninguém de agora, a bora, a morte A terra é rara, lá, lá, lá Nem que outras lindas, suas, sua, 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 sua Os filhos deste sol, os sonhos E de pátria amarela, tá assim De acordo com a legislação O presidente deverá fazer seu juramento público E após tomá-lo dos demais vereadores eleitos Dando-lhe exposta Assim sendo, pedimos a todos que se levantem Para reverenciar o ato Passo a palavra ao presidente Prometo defender e cumprir a Constituição Federal A Constituição Estadual E a lei orgânica do município de Pitanga E desempenhar com lealdade e patriotismo As funções do meu cargo Nesse momento, o presidente fará o seu juramento legal Em seguida, o secretário procederá à chamada nominal Dos demais vereadores eleitos Os quais também prestarão seu juramento Dizendo, assim o prometo Amadeus Penha Sim, eu prometo Eliseu Latsuki Assim, eu prometo Eluíde Lourdes Ottonio Assim, eu prometo Assim, eu prometo Fabrício Duarte Olovka Assim, eu prometo João Edival Aramoni João Edival Aramoni Assim, eu prometo Assim, eu prometo Jorge Pitner Assim, eu prometo José Vélez Assim, eu prometo Luís Acir Matos Assim, eu prometo Marlene Soares Marlene Soares Munhoz Marlene Soares Munhoz Assim, eu prometo Marlene Soares Munhoz Declaro empossados Os vereadores componentes Do Legislativo de Pitanga E instalada a Legislatura 2017-2020 Convido a comunidade a tomar seus assentos Convido os vereadores empossados Para assinarem o livro de posse Amadeus Penga Teu Latsuki Eloi De Lourdes Ottoni Fabrício Duarte Olovka João Edival Aramoni Jorge Pitner Jorge Pitner José Vélez José Vélez Luís Acir Matos Luís Acir Matos Marlene Soares Munhoz Marlene Soares Munhoz Osvaldo Kruppic Osvaldo Kruppic Sidney Engman Sidney Engman Silmar Cardoso André Luís Oliveira André Luís Oliveira André Luís Oliveira A seguir Dando prosseguimento Dando prosseguimento A esta somenidade A Câmara de Vereadores De acordo com a lei orgânica Deve dar posse aos ocupantes Dos cargos do Executivo Municipal Convidamos todos os presentes Para em pé reverenciarmos o ato Solicito ao senhor Michael Jensen Calegari Rodrigues Barbosa Prefeito eleito Que preste seu juramento Prometo defender e cumprir a Constituição Federal A Constituição Estadual E a lei orgânica do município de Pitanga E desempenhar com lealdade e patriotismo As funções do meu cargo Solicito ao senhor Carlos Alberto Brandalize Vice-prefeito eleito Que preste seu juramento Prometo defender e cumprir a Constituição Federal A Constituição Estadual E a lei orgânica do município de Pitanga E desempenhar com lealdade e patriotismo As funções do meu cargo Prestado o compromisso legal Nos termos da lei orgânica do município de Pitanga E do regimento interno da Câmara de Vereadores Declaro solenemente empoçados O prefeito municipal de Pitanga Excelentíssimo senhor Michael Jensen Calegari Rodrigues Barbosa E o vice-prefeito Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Brandalize Convido os encostados Para assinarem o competente termo de posse O prefeito municipal de Pitanga Excelentíssimo senhor Michael Jensen Calegari Rodrigues Barbosa E o vice-prefeito Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Brandalize Convido a comunidade a tomar assento Nesse momento Dando prosseguimento Ouviremos O pronunciamento Vereador Excelentíssimo senhor André Luiz de Oliveira Representante do Poder Legislativo Municipal Bom dia senhor prefeito Michael Vice-Carnão Ao cumprimentá-los Estendo o meu cumprimento Aos demais colegas vereadores Eleitos Na última eleição De 2 de outubro de 2016 Gostaria de iniciar aqui Agradecendo O doutor Luciano Dizem que não E toda a equipe do Fórum Eleitoral Pela brilhante condução Da eleição no município de Pitanga Eleição essa Que correu de forma muito tranquila De forma muito passiva Agradeço também Ao capitão Maurício Ao sargento Moraes E aos demais policiais Que se fazem aqui presentes Pela segurança prestada Durante todo o período eleitoral E as demais Autoridades públicas Nós iniciamos hoje Um trabalho de 4 anos Que certamente irá refletir De forma positiva Ou negativa No município de Pitanga Nós somos De partidos diferentes Prefeito E muitos dos vereadores também Mas eu acredito que Partido não tem amizade E entre munícipes Ainda mais eleitos Deve haver um compromisso E um comprometimento De cuidar da nossa cidade Eu acredito que Eu acredito que meu filho Está crescendo na cidade Eu nasci E a herança que eu quero Deixar para ele É uma herança moral Uma herança de quem eu fui E do que eu construí Como homem Ao longo de minha vida Os bens materiais ficarão E se dissolverão Todos Entre os herdeiros Todo o nosso trabalho Que se inicia hoje Irá refletir no futuro Certamente Todos nós assinamos Esse livro Que conta toda a história Política do município de Pitanga Então sabemos A nossa responsabilidade E certamente Vamos trabalhar Com muita união Com muita garra E com muita determinação Em prol de Pitanga Vamos tentar fazer Uma política diferente Sem ficar atacando ninguém Vamos fazer Uma política da lealdade Do companheirismo Vamos fazer Uma nova gestão Vamos fazer Um modelo de gestão Vamos fazer Que cada cidadão Que está aqui Olhando para nós Tenha esse resultado Obtido Como secretário Muitas das vezes Nós nos consolávamos Uns aos outros Porque nós éramos Extremamente atacados Muitas das vezes Julgados de forma Totalmente inconveniente Nós sabemos O quanto é duro Ser secretário O quanto é duro Compor A equipe de um prefeito Vocês serão Extremamente cobrados Eu vejo aqui secretários Que o prefeito Também é cobrado Mas entre cobrar E criticar com maldade É uma diferença Muito grande Eu marco Esse momento Com essa minha eleição Cobrar é uma coisa Criticar e ser maldoso É outra totalmente diferente Separem isso Quando vocês ouvirem algo Cobrar o prefeito É fundamental Cobrar os vereadores também Eu quero aqui Eu quero aqui Elizeu Dizer que não foi só você Elivan Que ficou sem seu pai Durante vários dias De uma campanha Ou de um trabalho Como secretariado Não foi só a dona Dalva Que ficou sem esse direito Por isso eu quero agradecer A família De cada um dos vereadores Que está aqui E em especial A minha família Porque todos nós Temos uma coisa em comum Somos portenguenses E antes de pensar Qualquer ato Primeiro precisamos pensar Nas nossas famílias São elas que compõem Pitanga E tudo que a gente Fizer aqui Vai direto para eles Então vejam O tamanho Dessa responsabilidade Eu gostaria também De se colocar À disposição Como todos os vereadores Que estão aqui Para o que os senhores Precisarem Ao longo desse mandato Esta será uma gestão Democrática Uma gestão Na qual estaremos Próximos da população Nós temos ideias Vamos ouvir os vereadores Que aqui ficaram Nós temos a pretensão De formular uma nova câmara Para auxiliarmos O prefeito e o vice Nos trabalhos Do executivo Municipal Deixo aqui Declarado O meu amor por Pitanga A cidade do meu nasci E não posso deixar Passar esse momento Fazendo um agradecimento Todo especial Aos meus professores Que me alfabetizaram E que me formaram Que me deram Essa condição De chegar até aqui Lembro como se fosse hoje Meu primeiro dia de aula Na escola Ivan Então professores Quero fazer por vocês Tudo o que vocês fizeram Por mim Muito obrigado Um excelente 2017 A todos Contem com essa câmara Consolidada E forte Em defesa De cada um de vocês Muito obrigado 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 presidente André Convido agora Para fazer uso Da palavra O excelentíssimo senhor Carlos Alberto Brandalize Vice-prefeito Bom dia a todos Novamente Senhor prefeito Doutor Maicon André Presidente da mesa Quero cumprimentar Todos os vereadores Cumprimento também Os presidentes De partidos Que estão aí Representantes Do governo do estado Governo federal Demais autoridades Civis Militares Religiosas Minha família Em especial Profissionais Da imprensas Das imprensas E quero aqui Fazer um Eu não o conheço Pessoalmente Mas eu quero Fazer um agradecimento Todo especial Ao senhor Wilson Que está junto Com a gente Presidente da UAPK A sua presença Aqui hoje Nos engrandece Nós que Tivemos problema Perdemos Eu perdi Meu pai Com câncer Passei por um câncer Na minha vida E sei o quanto É difícil E tenho certeza Que a sua presença Aqui hoje Ela Venha Fortalecer mais Os laços As relações Entre o município De Kitanga E o pecano De Cascabel Muito obrigado Quero dizer também Que com a mesma Humildade Que nós iniciamos A nossa campanha Política Lá em 30 de junho Julho Quando foi Fechada A nossa Nossa chapa Eu quero dizer Que dessa mesma forma Com muita humildade Com muito comprometimento Nós estaremos conduzindo Por esses quatro anos Esse município Que é grande Mas É muito competente Nós temos aqui A maior indústria A céu aberto Que é a nossa agricultura Então eu acredito Então eu acredito nisso A dona Mirna Diz que ela acredita E nós acreditamos Que dá pra gente Fazer diferente E realmente Com essa câmara De vereadores E com a equipe De transição Que nós tivemos Com os nossos Colaboradores Com os nossos Funcionários Detetivos Eu acredito E nós iremos Fazer um trabalho Muito bom Mas também Por outro lado Eu quero pedir A paciência A compreensão De vocês Dizem que O agricultor É a pessoa Mais paciente Do mundo E aqui tem Alguns agricultores Por que? Quem é agricultor E quem não é E conhece Sabe Ele coloca Uma semente Na terra Pede a Deus Pra que chova Que dê sol Pra que ele possa Conduzir bem Essa lavoura E isso ele espera Pacientemente E confiante Pra no final Colher bons frutos Então essa paciência Do agricultor Eu quero pedir Pra vocês Cidadãos Canguenses Prefeito Michael Depois da campanha Após uma eleição Nós Nós estamos Carregados De esperança De confiança E assim A população Canguense E tenha certeza A população Espera muito De nossa pessoa E muito Dos nossos vereadores Quero dizer Aos vereadores Independente De cargo Político Com ligação Nós somos Nós somos Escolhidos Pelo povo Pitanguense Pra comandar Esse município Por quatro anos E por isso Eu quero pedir A vocês Votem com consciência Sempre pensando No bem da população Esse é o nosso dever Nos cobre Nos critique A crítica Construtiva Ela faz parte Ela nos faz Crescer Então Contamos muito Com o apoio De vocês Sabemos também Que não será fácil Nada é fácil Na vida Eu digo Que se fosse fácil Não era pra nós Era pra outras pessoas Então Nós temos a certeza Que não será fácil Mas eu volto a dizer Com humildade Comprometimento Sinceridade Transparência E acima de tudo Muita honestidade E esses dias Me perguntaram Qual é o legado Carlos Você pela primeira vez Na política Que você quer deixar Pra Pitanga Eu digo Que é bem simples Não precisamos Construir Babilônias Mas precisamos Deixar um legado E encerrar O nosso mandato Daqui a quatro anos Sem corrupção Isso eu espero Isso eu quero E por isso Eu estou aqui Contem comigo Pra cortar Uma carne De quem doer Todos os casos De corrupção Que se possível Vieram a vencer Mas eu confio Na equipe de trabalho Eu confio No funcionário Público O ativo Concursado E tenho certeza Que não vai acontecer Nossos secretários Como o André Diz Às vezes Não é fácil Você deixar Das suas coisas Pra cuidar Da coisa Do município Mas é uma honra Fazer isso Então eu peço Muita seriedade Muito comprometimento Pra que não seja Corrupido Porque dizem Que pra se conhecer Uma pessoa É dar o poder Então vamos pensar Muito bem Que agora Nós estamos No poder E nós somos Vidraça Quero agradecer Em especial A minha família Pela compreensão Dos dias De campanha E pedir Muita oração Muito amor Porque Nós Se doamos Agora Quatro anos E com certeza Às vezes Não se faremos Presentes Em algumas datas Especiais E também Pedir Muita paciência Porque Às vezes Falarão De nós O que é Inverdade Então Tenhamos paciência Quero mais uma vez Me dirigir Ao doutor Michael O sonho De termos Um prefeito Jovem Honesto E capaz Está se realizando Hoje Doutor Michael Se tornando Realidade E certeza Com a sua capacidade Honestidade Inteligência De educação Dedicação Você saberá Conduzir O seu rebanho Você é o líder Você é o exemplo Então Você Analise As suas ações E lidere Nós seremos Seus seguidores Conte sempre comigo Eu estou em pé e as olhos Para que você precisar Deus abençoe a todos Muito obrigado Um feliz 2017 E fiquem com Deus Obrigado Ouvido para fazer uso da palavra O excelentíssimo senhor Prefeito municipal Dr. Michael Jason Rodrigues Barbosa Bom dia Bom dia Queria agradecer Os excelentíssimos senhores Presidentes Presidentes da Presidente da Câmara Municipal Aos senhores vereadores A imprensa Os ilustres convidados Meus familiares Vice-prefeito Carlão E os senhores E a senhora Aqui presente Bom dia Um bom ano novo Para todos nós Cidadãos e cidadãs Pitanguenses Com alegria Assumo nesse momento A responsabilidade maior Concedida Pela grande maioria De nossa população Para administrar A nossa Pitanga Sei que este é um privilégio Delegado a poucos E por isso Me sinto Grandamente Honrado E agradecido Por cada voto recebido 11.096 votos Que marcaram A nossa trajetória Na história Política Do nosso município Agradeço a Deus Por me conceder Essa importante missão Nosso vice-prefeito Carlão E população Pitanguense Cumpriremos Nossos compromissos De campanha Todos serão cumpridos A nossa palavra De campanha É o nosso compromisso Com a nossa população Inicialmente Vamos priorizar Ações consistentes Integradas E factíveis Que iniciem A mudança Tão esperada Pela população Pitanguense O nosso compromisso É com a gestão ética Profissional Transparente Que nós nos comprometemos Durante Essa A nossa campanha A corrupção Que empobrece A nossa nação O nosso país Tem que se tornar De fim Acabar E só De dando início Nos nossos municípios Que sofrem sim Com aquela corrupção Nós precisamos Dar início aqui A essa mudança E eu acho que o primeiro passo Já foi dado Começamos agora A etapa mais difícil De nosso grande projeto político Para desenvolver Pitanga Em todos os setores A expectativa Da população É grande Para termos mais Mais qualidade de vida Mais médicos Mais assistência Para a população Desenvolvimento Nas estruturas Do município Maior geração De emprego E essa equipe Que está comprometida Em fazer o possível Para mudar A nossa realidade De hoje É por isso Que precisamos De atendimento Igualitário Aos agricultores Com boas estradas Suprindo suas necessidades E outros serviços Como o Carlão falou O município de Pitanga Depende Diretamente Da nossa agricultura E vamos com certeza Valorizar Dar um valor Que realmente Eles merecem Com estradas Infraestrutura Para que possam Escoar sua produção E uma assistência Geral Para que melhore A qualidade De seus produtos Precisamos cuidar Modernizar Avançar Em urbanização Zelando por Pitanga Tornando-a mais bonita E agradável Para se viver E projetando-a Para um futuro Temos o nosso projeto De Pitanga Dos 100 anos Para levar Uma estrutura Que até ela chegar Esses próximos 28 anos Ela esteja Nosso sonho Em urbanização Atendendo todos os cantos Todos os lados Todos os cantos Do nosso município Trago no coração Toda a experiência De vida Durante A caminhada política Ouvindo as queixas E as frustrações As reivindicações Vendo de perto O sofrimento De nossa população Não sabe Que na minha atividade No meu trabalho A gente está Estritamente relacionado Com a nossa população E a gente acaba Tando De perto O sofrimento O maior sofrimento Das pessoas Que é a dor É a perda É a morte Do ente querido E é por isso Que nós estamos aqui Para fazer o possível Para que isso Seja amenizado E que o sofrimento Para as pessoas Como médico Que isso Tem que ser feito Possível Para minimizar isso Estamos aqui Para fazer O melhor Para que nossa população Seja bem atingida Em todos os setores Do nosso município Pedimos para todos A compreensão Para o período De adaptação Da nossa equipe Todo mundo sabe Que temos Equipe de transição Essa equipe Esteve Iniciando E tentando Agregar conhecimento De como está O funcionamento Do nosso município Mas assumir Uma direção Assumir Uma gestão Exige algum tempo Para adaptação E peço Paciência Para todos Que formos ter Esse tempo Para conseguir fazer E executar Todos os nossos projetos Convoco Agora Todos os funcionários Públicos A minha equipe De governo Para trabalharmos Unidos Sabemos da importância Do nosso funcionarismo Dos nossos funcionários Que sem eles Nosso município Não anda Preciso sim Do apoio De todos E vamos estar Juntos Para executar O nosso projeto Uma pessoa Não faz nada A sua zona Precisa de uma equipe E uma equipe De qualidade E o município De um município Com importantes E o melhor A sua coordenação De campanha Que irão Os militantes Que nos ajudaram A população Que vestiu a camisa A todos os 11 mil votos E aquela população Que espera sim Para uma melhoria Porque a eleição Como eu disse Acabou Agora é um povo só É uma pitanga só Deixo Deixo agradecimento especial A minha família A meus pais Ao meu irmão A minha namorada Aqueles que estiveram Junto com nós E que sofreram Essa caminhada Desses dias Angustiantes E que geraram Nesse benefício Que vem hoje Agradecer ao vice-prefeito Carlos Grandaliz E falar que conto sim Com sua lealdade Com a sua parceria Que é tão importante O olhar empresarial dele O conhecimento De vida que ele tem Na sua profissão E na sua vida Para que possamos fazer sim Um bom Uma boa administração Mais uma vez Muito obrigado a todos Muito obrigado a Deus E que sejamos todos nós Abençoados Nos próximos anos Com a administração Como o Carlos disse Transparente E honesta E começamos aqui Em acabar realmente Com essa coisa feia Que é a corrupção Que acaba com o nosso país A política É algo bom A política tem que ser vista Dessa forma E hoje não é Estamos aqui Para mudar essa visão Uma política segura Uma política transparente De benefícios reais Para a nossa população Me comprometi Em fazer o melhor Muitas vezes As pessoas me procuram Ainda Procurando uma ajuda Aqui Uma ajuda lá E eu falo assim Vamos fazer um município Para todos Não é para um Ou para outro E que todo mundo Seja beneficiado Por essa administração É por isso que a gente Está aqui Eu tive contato Com a região Com a população Mais humilde Da nossa pitanga E essa população Precisa sim De uma atenção especial Mudar a realidade De vida deles Muito obrigado Que Deus abençoe A todos nós Deus abençoe Os nossos vereadores Eu sou parceiro Estamos aqui Para fazer o melhor Eu sempre vou estar aberto A conversas A diálogo Não sou sabedor De tudo Eu falo assim Cada um de nós Sabemos um pouquinho E quando junto A todo mundo Sabemos realmente Alguma coisa Mas com a união Muito obrigado E que Deus abençoe Muito obrigado Muito obrigado Prefeito Doutor Michael Nesse momento Acompanharemos a execução Do hino Do município de Pitanga Esta terra De lutas severas Foi regada Com sangue Inocente O teu povo Escreveu Nestas segras A história Da tua Trava gente Pitanga E o tanga É a estrela No céu A brilhar Teu povo Teu povo O trabalho Perigo A lutar O teu Som de Ativos Piais Recompensa Quem planta Este chão E o ouro Dos teus Biliarais É um Exemplo Para toda a nação Pitanga Pitanga Bela estrela Do céu A brilhar Teu povo Teu povo O trabalho O fio A lutar Pelos campos Teus rios Esmolham Vai levando O progresso Tua ponte Deus ajuda A viver E trabalha O futuro Tua vida Garante Pitanga Pitanga Ela estrela No céu A lutar Teu povo Teu povo O trabalho Viu A lutar Com a palavra o presidente declaro encerrada esta sessão solene Convocamos os senhores vereadores Para dentro de 30 minutos Participarem da sessão Da eleição de posse Da mesa diretora Para o bienio 2017 2018 Que será realizada No plenário Nestor Orobenes Da câmara De vereadores Convido também Todo o público E toda a população Que está nos acompanhando Através Das mídias E das mídias sociais Agradecemos A presença De todos Desta soberanidade Muito obrigado Convido a todas As autoridades Que vêm na frente Aí o pessoal Faz a foto Oficial Na frente Da mesa Do de ouro Amém. Amém.